A pró-reitoria, que antes funcionava no edifício Dom Pedro II na reitoria, fez a mudança para integrar as áreas de atendimento. Como as áreas são multidisciplinares, era preciso que estivessem em um mesmo local. A Praia nunca trabalhou com toda a equipe num mesmo espaço. Antes nós tínhamos o pessoal da psicologia, que trabalhava no prédio histórico. Depois, com a saída deles do prédio histórico, eles vieram para esse espaço junto com o pessoal da pedagogia. E aí a gente tinha o administrativo e o serviço social funcionando na reitoria. Agora não. Agora a gente tem toda a equipe trabalhando de forma multidisciplinar aqui no mesmo local. Além da mudança ter facilitado o trabalho dos servidores, que agora tem um espaço físico maior para trabalhar, ela também foi feita pensando nos alunos. Além de mais salas para atendimento, a nova sede também possui um ponto de ônibus do intercâmbio, que facilita o acesso dos estudantes ao local. Um ponto de parada aqui próximo para quem vem do campus da Agrárias, para quem vem do campus do Centro Politécnico, ou nos finais de horário, quando o ônibus vai para a Agrárias e fica recolhido, que ele faça uma passagem por aqui para deixar os alunos vindo da reitoria também. É conseguir ofertar o nosso hall de serviços num mesmo espaço, que os alunos não precisassem ir se deslocar para mais do que um espaço para ter o seu atendimento. Apesar da integração, os pontos de atendimento avançados de outros campos da UFPR, como o Centro Politécnico, não deixarão de funcionar. Essa sala fazia algum tipo de atendimento para os nossos estudantes no Centro Politécnico, mas não todas as áreas. Então a gente está revendo esse espaço, nesse momento ele está fechado, e a gente está revendo quais trabalhos a gente vai estar levando para fazer o atendimento lá no Centro Politécnico brevemente. Os servidores que atuam na pró-reitoria já sentiram diferença na mudança de local. É um espaço bem mais aconchegante, e a gente está tentando manter um ambiente mais acolhedor, que as pessoas se sentam bem quando entram e acessam a praia, os serviços, aquilo que a gente oferece. Tem um ambiente muito melhor de trabalho, mais produtivo, então é bem recompensador essa troca para a gente.